Oi pessoal, vamos brincar de fazer bolo? Hum, bolo de cenoura com cobertura de chocolate é bom, né? Olha só, hoje eu trouxe aqui pra vocês todos os meus ingredientes musicais pra gente preparar um bolo gostoso. O que a gente vai precisar? Da forminha do bolo, o que a gente mais precisa pra fazer bolo? Cenoura, né, porque é um bolo de cenoura. Ovos. Óleo. Farinha. E o açúcar, né? O açúcar. E aqui por último o fermento, senão o bolo não cresce, né? Vamos lá? Essa é a nossa forminha e nesse é o nosso forno. Vem comigo. Cenoura, ovos, açúcar, óleo e farinha para completar. Coloca no fogo, está tudo pronto, é só esperar. Tic-tac, 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 tic-tac. O que aconteceu e nesse é o que aconteceu. O que aconteceu e não cresceu. Tac, tic, tac, tic, tac O que aconteceu, agora cresceu Quero compartilhar